Vamos iniciar aqui mais uma gravação do Wagner aqui no turismo Bom pessoal, estou aqui a passeio Queria fazer uma viagem aqui pela região Explorar algumas regiões aqui pelo município do Cantar Saindo aqui do Posto Trevo Hoje sabadão E é isso aí, vamos meter marcha Aqui eu estou levando só o básico, ferramenta e material da AgroPro E uma câmera de ar Vamos lá, seguir viagem Aqui o Posto Trevo Hoje dia 16 de dezembro de 2000 E 23 Estou novamente Iniciando mais uma viagem A passeio Eu tirei o dia para dar uma volta para o interior E dar um passeio Aqui é o Posto Trevo Esse momento são 10 horas e 45 minutos Mais um sabadão aí Que é a BR 174 Sobre a Avenida Venezuela Que dá acesso a Pacaraima Essa avenida aqui é a Paulo Coelho Que dá acesso ao centro de Boa Vista Hoje está daquele jeito Fazer a fila aqui Agora eu vou Avenida Venezuela Sobre a BR 174 Aqui é a Avenida Brasil Sobre a BR 174 Sentido Manaus Várias bandeiras do Fluminense ali O rapaz está vendendo Fluminense aí que está no Mundial de Clubes Boa sorte aí Para o time brasileiro E aqui é a Avenida das Guianas Sobre a BR 401 E vai para a Guiana Aqui é a rodoviária de Boa Vista Último semáforo aí Da Avenida das Guianas Desse lado aqui Onde está esses carros E do outro lado Lá da pista É Avenida das Guianas É aqui no meio BR 401 Esse barulho aí Da moto aí pessoal Está fazendo Não é tobal E a Polícia Rodoviária Federal Está fazendo uma blitz aí Pote do Marco X Sobre o Rio Branco O cara está ventando muito forte Em cima da ponte aqui A moto está me jogando Para um lado Para o outro aqui A venta aqui Está forte demais Vem que atrás Não vem muito carro Está ventando muito forte aqui Rapaz Filómetro 3 Da BR 401 Agora deu uma melhorada Um pouco Com relação ao vento Ali em cima da ponte Estava ventando muito forte Continuou ventando ainda Mas deu uma melhorada Mas deu uma melhorada Agora melhorou Apresentou um BO A moto acabou de ser bloqueada Pelo rastreador Porque eu esqueci de avisar o rapaz lá Que ia pegar a estrada Não tem Bom pessoal O problema é resolvido Vamos lá Seguir a viagem Eu esqueci de avisar Para a empresa lá Eu estava indo viajar Porque a empresa recomenda Que quando você faz uma viagem Você avisar eles Pelo WhatsApp Porque se não avisar A empresa entende Que a moto foi furtada E eles bloqueiam Ao sair da cidade de Boa Vista Aí foi o que aconteceu comigo agora Eu acabei esquecendo de avisar Aí já comuniquei a empresa aqui Por sorte Eu ainda consegui sinal de internet E aí fui desbloqueado É a empresa RR Track Aqui de Roraima Recomendo aí Vamos entrar aqui agora Na RR 444 Conhecido aí como A estrada do Serra Grande Eu levei um susto agora Eu pensei que a moto Tinha dado um problema Mas graças a Deus Não foi Passando aqui Pelo Aras Cunha Pucá Localizado a 5 km Da cidade de Boa Vista Aqui é o Aras Cunha Pucá E aqui Acabou o asfalto Da RR 444 Essa linha de transmissão Ela vai sair lá na subestação Que tem ali no Tá dizendo que elas vão lá na subestação Que tem lá em Boa Vista No Distrito Industrial No bairro lá E aqui é o Aras Cunha Pucá E aqui é o Aras Cunha Pucá Vês quando ele tem um evento aí E as linhas de transmissão Elas vão seguindo aqui Elas dão acesso lá No Distrito Industrial Onde tem a subestação Lá na cidade de Boa Vista E elas atravessam o Rio Branco Ó gente Carreta por essa região Esse mesmo Lá vem jogando poeira Vamos lá Essa daqui É a rodovia estadual RR 444 Conhecida aí como Estrada do Serra Grande E olha Como diz no Amazonas As poacas aparecendo Aqui em Roraima Nós chamamos de Costela de Vaca Muito areal Vamos lá RR 544 Abre 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 Por aqui está bem melhor E está muita costela de vaca E o ruim é que estou com pneu liso para asfalto Não sabia que aqui ia estar assim Essas costeletas de vaca E esses areal A última vez que eu passei aqui foi em 2020 21 se eu não estou enganado Eu não me recordo da estrada está assim Mas tem problema não Dá para você viajar tranquilo Aqueles pneus biscoitudos Igual o meu dianteiro aí Festa na traseira que eu passava de boa Mas na viagem é a maior parte Vou fazer no asfalto Então não está de boa Que é só manter aí Na manha Então não está de boa Essa rodovia, ela está localizada aqui no município do Cantar, né, extensão territorial, mas ela pertence ao governo do estado de Roraima, para ela ser uma RR. Primeira ponte aqui, da rodovia, parece que aqui é um ponto de banho. É, a água é limpa, né. Olha aqui, mostrar para vocês o igarapé. A água parece ser limpa, do meu ponto de vista. Não sei se esse aí é o mesmo igarapé que passa ali no boneário do sacolejo. A parede está se ser. É o igarapé Santa Cecília, né, se eu não me engano, sobre o boneário do sacolejo. Pessoal, é o seguinte, agora recentemente eu criei um canal no YouTube, que é o Wagner Aquino Turismo, vídeos curtos. Para a galera aí que gosta de assistir os vídeos curtos da viagem, né, bem resumido, aí eu fiz esse canal. Aí tem um dos vídeos longos, aí tem o meu canal oficial, normal, que é esse daqui, do Wagner Aquino Turismo. Fazenda Alabama, e tem um dos vídeos curtos agora também. E as linhas de transmissão, elas seguem aqui, ó. Elas vão lá para a Boa Vista, ali para o Distrito Industrial. Elas vão seguindo aqui as linhas de transmissão. Vamos lá na frente, ela atravessa o Rio Branco, e vai lá para o Distrito Industrial, lá de Boa Vista. Essas linhas de transmissão aí. Entrada e saída de veículos pesados. Acho que deve ser daqui que saiu aquela carreta lá. Não sei dizer. Pessoal, eu quero me desculpar com vocês, a ver por eu demorar, responder o comentário de vocês aqui, do inscrito do canal, né. A ver, eu demoro um pouquinho para responder. É porque eu passo muito tempo fora de casa, fazendo as entregas do iFood, trabalhando com o mototáxi. E aí eu costumo parar em casa só à noite, eu chego em casa cansado também do trabalho. Mas eu sempre tiro um tempo para olhar os comentários de todos vocês, e eu poder responder. É a mesma coisa no WhatsApp, quando o pessoal manda mensagem, eu demoro para responder. Porque eu estou ali, às vezes, eu entro no WhatsApp para resolver um negócio, saio. Mas eu sempre tiro uma hora para responder todo mundo. Porque eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, entendeu. Ainda mais inscrito do meu canal. Então, assim, é sempre para ter certeza. Não precisa demorar um pouquinho, mas vou estar respondendo todos vocês, beleza, pessoal. Só agradeço aí pela compreensão. Deus abençoe vocês. Vai lá, só a estrada aqui. Muita costela de vaca. Mais uma pontezinha. Ih, rapaz, essa aqui está passando aqui. Acho que está. Vamos dar a pézinho. Passou tranquilo. Ela só está ruim ali na parte da tábua. Não sei se é aqui, se é lá no próximo ali do cantar. Tem mais lá para frente. Tem uma estrada que você pega, que ela sai daqui. Ela está lá perto do cantar. Não sei qual é. Vamos lá. Parece que a estrada deu uma melhorada agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Ah, ah. Se inscreva no canal. 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 Estamos quase chegando. Se inscreva no canal. E... e... se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e... estamos pertinho. chegando no canal. e... essa vila aqui... ela pertence... ela pertence... e... 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 e...